Você sempre fez os meus sonhos Sabe sobre dos meus segredos Já faz tanto tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja do seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página Da minha vida Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Quero arrancar essa página Da minha vida Vai, macho Vai, macho Vai, macho